Qual era o tamanho da família na época dos seus pais, dos seus avós e dos seus bisavós? Não é muito difícil que você tenha pensado numa família quase gigantesca, com um número bastante grande de filhos. Já hoje as famílias são bem menores, um, dois, no máximo três filhos. Mas você já se perguntou quando e por que isso mudou? A resposta é bem curiosa. Tem muitos motivos, mas um é bem curioso. Foi por causa das novelas das oito da Rede Globo. Como isso aconteceu, eu te conto depois da vinheta. E eu juro, o motivo é um pouco diferente daquele que você está pensando agora, com um sorrisinho maroto no rosto. Meu nome é Guilherme do Bristop, eu sou professor e mestre em História, e esse daqui é o História Fora de Foco. Para começar um pouco sobre o senso brasileiro. Quando a gente pega o Brasil nos anos 2000, 39% era a população urbana do Brasil. Só tinha estudado até a quarta, quinta série no máximo. No meio rural, esse número ainda maior. 73% da população só tinha estudado até a quarta série. Em contrapartida, se a gente for ver o número de televisões presentes em casa dos brasileiros. Ali nos anos 70, só 8% das casas brasileiras tinham televisões. Já em 1991, esse número era muito maior. 81% das casas brasileiras tinham televisão. Ou seja, cresceu muito. Esse crescimento rápido do número de televisões, em contrapartida com um número bastante lento do crescimento da educação, é algo bastante comum em países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. E outra coisa, esse crescimento indica que as pessoas aprendem sobre moral, política, costumes, tanto em sala de aula, quanto junto à televisão. Agora, voltando para a natalidade. O Brasil apresentou, nas últimas décadas, uma queda gigantesca no número de natalidade. Nos anos 60, a taxa de natalidade era de 6,3 nascimentos por mulher. E é claro, estou falando aqui sobre o número de nascimentos, não o número de filhos. Nos anos 70, esse número passou para 5,8, uma queda, mas bem pequena. Nos anos 80, uma nova queda, passou para 4,4. E ali, nos anos 90, a maior queda de todas, passou para 2,9. Em 2016, a última vez que esse censo foi feito, ela chegou a um número surpreendente de 1,6. Ou seja, foi uma queda gigantesca nas últimas décadas, como eu disse anteriormente. O único outro país em desenvolvimento e que teve uma queda tão grande no número de nascimentos foi na China. A diferença é, lá teve uma política bastante grande e bastante forte do governo para tentar diminuir o número de nascimentos. Uma coisa que nunca aconteceu aqui no Brasil. Mas aí eu te pergunto, se isso só aconteceu aqui no Brasil desse jeito, como que a gente chegou nessa situação? Uma das explicações foram os métodos anticoncepcionais, que durante essa época começaram a chegar no Brasil de forma mais acessível e se juntaram ao desejo de ter cada vez menos filhos. Mas ao mesmo tempo, da onde que veio esse desejo de ter menos filhos? Existem muitas respostas. Mas, se você está aqui num vídeo desse canal, você não quer me ver falando sobre como a economia ajudou na diminuição de filhos. Você com certeza quer a resposta mais bizarra e estranha possível, né? E é o que eu vou dar pra você. A resposta mais estranha e bizarra é a seguinte, as pessoas passaram a ter menos filhos porque foram influenciadas pelas novelas das oito da Rede Globo. Se a gente analisar as 115 novelas que foram a área ali entre 1965 e 1999, 75% daquelas mulheres não tinham filhos. E 21% dos personagens femininas tinham apenas um filho. O que é bastante diferente da população brasileira no momento, como eu falei naqueles números chatos ali no começo, que tinham bem mais filhos. E o fenômeno curioso que acontecia ao mesmo tempo era o seguinte, durante os anos 70 e 90, a gente consegue ver que onde as novelas da Rede Globo, ou ainda, onde o sinal da Rede Globo chegava no interior, a fertilidade começava a decair. Ou seja, as pessoas viam personagens na novela com poucos filhos e pensavam isso é legal, isso é bonito, eu também quero. E isso é mais ou menos o que acontece, como eu falei ali no começo do vídeo, em lugares em que a televisão tem tanta ou mais força na hora de educar as pessoas do que a educação mais convencional. A televisão acaba se tornando bastante importante na hora de formar opiniões e fazer as pessoas tomarem decisões. Mas aí você vem e me pergunta, como você pode ter tanta certeza de que isso realmente aconteceu? Existem algumas evidências, vamos lá, a primeira delas. Novamente, através do censo, a gente encontra um número bastante grande de crianças que foram nomeadas com o mesmo nome dos personagens principais das novelas que passavam no ano em que elas foram concebidas. Isso, é claro, nessas áreas em que a Globo acabava de chegar com seu sinal. E, é claro, a gente não pode esquecer que muitos desses nomes aí eram um pouquinho comuns. A não ser, é claro, que a gente esteja falando sobre Jamanta, Esteban Maroto. Mas, ao mesmo tempo, faça o exercício. Vai lá no Facebook, procura por pessoa chamada de Jamanta, Esteban Maroto e veja quando elas nasceram. Se foi perto da estreia das novelas que tinham personagens com estes nomes. Ao mesmo tempo, a gente tem uma segunda evidência, que é o seguinte. Dá pra gente fazer a mesma coisa com o SBT. Pegar regiões onde o sinal do SBT acabou de chegar. E quando a gente faz isso, lugares onde o sinal do SBT acabou de chegar, ou chegou antes da Rede Globo, a gente não encontra esse fenômeno da queda da fertilidade. Um dos motivos pra que isso, nesse caso, não acontecesse, é porque o SBT, nessa época, e até hoje em dia, um pouco, importava muitos produtos do México e também dos Estados Unidos. Ou seja, ele reproduzia, na sua programação, novelas e seriados que mostravam modelos internacionais que as pessoas não achavam possível ou talvez mesmo agradável de se imitar. Ou ainda, mostrava realidades com as quais as pessoas não se conectavam, que não pareciam com as suas realidades. Talvez por isso você não conheça muitas pessoas chamadas Chaves, Chiquinha, Paulina ou multimilionário Carlos Daniel. Outra coisa importante também pra dizer o seguinte, essas áreas mostram essa queda bastante grande da natalidade no momento em que a Rede Globo chega nessas regiões, no ano em que ela chega, e não nos anos posteriores. E como essas novelas mostravam personagens femininos com bastante autonomia e com uma certa ascensão social, o modelo era, então, desejado e muitas vezes seguido. Ou, ao menos, se tentava. A novela das oito, então, diferente das novelas do SBT, mostrava uma realidade com a qual o brasileiro acabava se identificando. E, ao mesmo tempo, ele mostrava o que era bonito. Famílias bem-sucedidas, ou ainda, famílias bonitas, tinham poucos filhos. E a razão pela qual a Rede Globo mostrava principalmente famílias pequenas não é porque ela achava, necessariamente, que aquilo era bacana, que aquilo era bonito, mas sim por uma escolha prática de roteiro. Era muito mais fácil desenvolver um enredo entre famílias pequenas, ou seja, com menos personagens. Mas, ainda que não fosse intencional, ela acabou ditando um padrão que foi seguido por inúmeras famílias. Portanto, a gente pode concluir aqui no final que essa diminuição tão grande na natalidade no Brasil, essa diminuição no número de pessoas em famílias, não foi só por causa da exposição à televisão. Principalmente quando eu digo aqui que pessoas que tiveram acesso à televisão passaram a ter menos filhos. Você, com certeza, safadinho, pensou que isso aconteceu porque as pessoas, agora com acesso à televisão, assistiam TV ao invés de irem pro quarto e fazer já que a gente tava falando aqui sobre televisão, o que nos anos 2000 o programa do Ratinho chamava de Tchaca Tchaca na Butchaca, ou ainda, o que Caco Antibes, um pouco depois, chamava de Canguru Peneta. Mas melhor parar por aqui, senão isso daqui vai virar um vídeo de 30 minutos só sobre sinônimos de sexo. Mas é claro, essa coisa de assistir televisão ao invés de ir pro quarto também acontecia, a gente não pode ignorar. Mas, ao mesmo tempo, simplesmente o acesso à televisão não era o único motivo. O que a gente pode considerar também como motivo, e é bastante importante, é sobre o qual eu falei aqui nesse vídeo, é a exposição a uma realidade brasileira, próxima à sua, um pouquinho diferente, porém alcançável. Uma realidade que você achava bonita, uma realidade que mostrava pessoas de sucesso e que você queria estar igual a eles. Quantas vezes você não viu ali um personagem que você gosta num filme, seriado, ou ainda, uma personalidade que você gosta na internet, usando algum produto, vestindo alguma roupa, e de repente você teve vontade de imitar essa pessoa. É um pouco parecido com o que aconteceu, com a diferença que você usou uma roupa de algum jeito e no passado as pessoas passaram a ter menos filhos. E bem, espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo. Esse vídeo aqui foi feito inteiro em cima de um artigo intitulado Sopopra's Infertility, Evidence from Brazil, escrito por três autores, Eliana Laferrara, Alberto Chong e Suzane Duriea. E foi publicado ali em 2012 na American Economic Journal, Applied Economics. Vou deixar o link dele aqui na íntegra, na descrição, caso vocês queiram ler. E bem, de resto, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, aquilo, comentem, dêem seu joinha, compartilhem o vídeo, mostrem para os seus amigos, e escrevam aqui nos comentários, se você gostou ou não, mas principalmente, escreve aqui nos comentários, conta para mim, qual é o tamanho da sua família? Qual era o tamanho da sua família, dos seus pais, dos seus avós? Quantos filhos eles tinham e quando que ela diminuiu? Vai ser divertido ter essa discussão. De resto, a gente se vê na semana que vem, e se eu gravar um vídeo semana que vem e não atrasar. Espero que sim. De resto, um abraço.